Voltamos a cena do crime! Vai outra vez! Ei! Mais uma vez! Depois de 5 anos de gravação 5 anos foi? Era pivete mamando nas tetas da mãe Olha o tamanho dos carvalhos aí do jumento É nóis, é nóis! Cadê a Coca-Cola? Lembra da Coca-Cola? Solamente! E o Ed? Chegou o outro É o irmão do Elton 5 anos depois 5 anos depois Vamos ver se ta igual A altura Ali era mais gordo, era mais magro O Bonfim ficou mais preto O Bonfim ficou mais preto Mais preto do que o Abel ali Aquele dele chegou Aquele dele chegou Ele ficou lá Aquele daqueta Vai no outro lado Ta fechado Aí o Geraldo morreu Foi até quantos anos o Geraldo morreu? 3 4 anos 4 anos Passa de... Passa de... Eu tenho a... Geraldo achando no graça A primeira filmagem agora é a segunda filmagem É, aí ó Passa daqui o delegado Do lado do... Delegado Ixi, malhoca Barbal? Lá do Paribu, Pirambu? Ixi, maria Ó Seu Otan, hein? Seu Otan pegando no bicho Marinho mais gostoso Tricolor de aço Viu? Viu? Vamo aqui no Zé Filho Viajou pro Maranhão Ah, eu queria pegar a tu, cadê? Viu? Ah Viu? Oi, oi ta filmando aqui no Lei É o Zé Filho? É, é o Zé Filho Deixa eu ver Pera aí Zé Filho Depois de... Depois de 5 anos estão filmando de novo Vou pegar uma câmera nova Eu sei, não tem problema não Você é meu patrão Não, eu sei Não tem problema não Você é meu patrão Eu vou filmar Eu tô filmando aqui Eu tô filmando aqui Teu filho trabalhando Feito um cachorro condenado Ele tá trabalhando Acho que ele tá suando Olha, eu vou mostrar até o jogo no YouTube, ó Olha, macho O cara jogando A paz tá ficando doente de mental, mano Esse jogo Ei, Zé filho Agora o cara passou aqui Da Oi Diz que agora 15 reais é o ilimitado É Agora é só 15, o que ele tá dizendo? Risadinha, risadinha É o cara que vende oi pra tu Risadinha Ele tá com fome, não? Risadinha Não, não é possível Risadinha É o risadinha Para mais não, para mais não Ele tá com fome Tu mata esse rapaz de fome Achei tava gorda, diminuiu 10 quilos Que disso Risadinha Não, agora não tem cliente não Tem só eu Tem 5 funcionários aqui esperando o cliente, ó Risadinha Comigo Risadinha Risadinha Dá, pô Não, beleza Isso aqui, tá aqui o... Falou, cara Tá, pai Bye Tchau 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 Tchau